Olá pessoal! Oi galerinha! Tô com a Lidiane, diretora da Unidade de Pinheiros aqui do nosso Instituto Singular Parcerassa de Trabalho e viemos falar hoje sobre um instrumento, sobre o uso do VBMAP. O que é VBMAP, Lidy? Pra que serve? A gente usa muito essa avaliação aqui na clínica e eu acho importante a gente trazer esse conhecimento, porque é um recurso importantíssimo para a gente avaliar o desenvolvimento das crianças. Explica um pouquinho como é que funciona. O VBMAP, ele é um protocolo comportamental. Como tudo dentro da análise do comportamento da nossa prática, nós precisamos ter registro, nós precisamos ter uma condução. E o VBMAP vem como auxílio, para que a gente possa rastrear o nível de habilidades que essa criança tem. É um protocolo que visa o comportamento verbal, esse rastreio desse comportamento verbal, para que a gente possa colocar todos os objetivos, para que a gente possa criar esses objetivos e trabalhar com a criança. É, o próprio nome VBMAP é de Verbal Behavior, então comportamento verbal. Porque comportamento verbal, a gente sempre quer que uma criança fale. Normalmente uma criança com autismo tem atraso na fala. E o que a gente mais quer é que essa criança desenvolva comportamento verbal, linguagem apropriada, com função. Esse instrumento, então, ele mapeia vários marcadores do desenvolvimento e várias etapas que são pré-requisitos para o comportamento verbal se desenvolver. Não é simplesmente começar a falar. Tem centenas, centenas de pré-requisitos, de comportamentos muito anteriores ao comportamento verbal. Desde imitação, desde várias categorias aí de pareamento, generalização, uma série de coisas que a criança precisa desenvolver para formar a estrutura. Eu costumo brincar que o comportamento verbal, ele é a ponta de uma montanha, de um iceberg, dessa montanha de gelo que fica dentro do mar. A gente só vê a ponta que está para fora, que é o que falta na criança, mas embaixo da água escondido tem uma parte muito maior, uma montanha muito maior que está estruturando aquela ponta que é o que nós vemos. O que nós vemos é o atraso da fala, mas para ele ficar visível, tem muitas coisas anteriores que essa criança também precisava desenvolver e não desenvolveu. Então, fazer esse mapeamento hiper detalhado é muito importante para a gente conseguir buscar, então, exatamente o que falta. Nas terapias, né, Lidy, a gente não faz achismo, a gente não faz tentativa e erro, a gente não simplesmente brinca, a gente primeiro investiga o que é que está faltando. Aqui, a gente tem um exemplo de um material do VBMAP feito pela equipe BJA Inclusão. Um material riquíssimo, precioso, né? É muito importante a gente ter bons materiais para avaliação e ter um material completo, né, Lidy, para avaliar todos os níveis. Para cada nível, existe exigências diferentes. E como são muitas etapas, ele é bem fragmentado, nós precisamos ter materiais específicos para que possamos avaliar, né, como esses materiais. É, e é muito legal, né, porque são várias habilidades. Só um exemplo de uma das coisas que são avaliadas, né, você tranca a porta com, você precisa saber a função do objeto, escolher os objetos certos. Tem também aqui plaquinhas para avaliar comportamento verbal, para, enfim, só para vocês verem, né, tem vários tipos de garfo, por exemplo, tem várias cores, tem vários modelos. E a criança com autismo precisa generalizar essas informações. São materiais desse tipo que são usados, então é muito lúdico, é muito legal e divertido até para a criança fazer essa avaliação, né? Exatamente, exatamente. Existe todo, todo, todo protocolo, né, que nós precisamos ter reforçadores para que a gente possa conduzir essa avaliação. Ela, ela é uma avaliação extensa, né, então é muito importante que se tenha reforçadores para, de acordo com, com, com cada criança. E aqui na clínica a gente faz, demora aí umas 10, 12 sessões, mas todos os nossos terapeutas, todos, desde o AT mais iniciante, recebe treinamento do VBMEP, porque é um recurso importante. E durante a avaliação, a pessoa também, né, o terapeuta também faz estimulação. Então, todas as nossas avaliações aqui não demoram, assim, 12 sessões, 10 sessões, aí depois que a gente começa a estimular. Não, já é tudo junto, enquanto brinca, pede resposta, anota e depois já faz um pouquinho de estimulação para essa criança se desenvolver. Então, é comum no final da avaliação a criança já ter se desenvolvido mais, né, já ter ganhado um monte de repertório. É dessa forma que a gente faz aqui, então esse instrumento é riquíssimo e a nossa tarefa é mostrar para vocês o que se usa e o que se tem de melhor na literatura científica. Fica essa dica aí para os pais pedirem essa avaliação para os seus filhotes e para os terapeutas começarem a usar nas suas clínicas. Certo, Lid? Perfeito. É isso aí. É isso mesmo, pessoal. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.